O Jornal da Onda continua acompanhando as discussões sobre a vinda de mineradoras para explorar minério de ferro aqui no município de Piuí. Na última sexta-feira entrevistamos o diretor da mineradora FME, Fernando Souza. Também divulgamos uma nota enviada pela Câmara Municipal de Piuí de que o representante da empresa, da mineradora, estaria presente na reunião de hoje da Câmara. Ontem à noite recebemos a informação de que o diretor da FME havia cancelado a ida à Câmara Municipal. Bem, diante dessa informação procuramos o representante da FME para saber o motivo da desistência de ir ao Legislativo Municipal. Acompanhe. A participação da mineradora de jazidas FME estava super confirmada junto à Câmara Municipal para a participação, seria amanhã 19h30. Na sexta-feira eu entrei em contato com a Câmara Municipal de Piuí a respeito de como seria a organização da reunião, para entender se teria um tempo, como seria a dinâmica do evento. E aí eu soube que o projeto de lei 48-2023 da vereadora Shirley, que é o projeto de lei de criação da APA, do qual nós discordamos, achamos que vai ser muito prejudicial para cerca de 220 proprietários rurais, para trabalhadores e para empreendedores, ele não vai estar em pauta, ele não vai estar em discussão. O que teria seria uma abertura de espaço na tribuna livre para quem quer que fosse, que tivesse interesse de se manifestar, poder se manifestar. Então, como esse assunto não está em pauta, a nossa opção foi de não participar. A gente entende que a Câmara Municipal, ciente de toda a responsabilidade que ela tem, da relevância de todos os temas que ela tem, é natural que ela tenha outros assuntos, outros temas para tratar uma reunião legislativa como é que vai ser feita amanhã. Então, é por isso que a gente não vai participar e a gente aguarda ansiosamente para que esse projeto de lei seja colocado em pauta, para que em uma ocasião futura a gente possa novamente se manifestar. A gente se manifestou por escrito para a Câmara e também está aproveitando aqui o espaço para reforçar a nossa posição sobre o tema, que já foi divulgada em ocasiões anteriores. Na oportunidade, perguntamos ao diretor Fernando Souza sobre a nota divulgada pelo movimento Amigos do Araras e Belinha. que traz afirmações duvidosas sobre a atuação da mineradora. O movimento afirma que a FME omitiu a existência de um projeto minerário que já conta com pedido de licença ambiental a somente 3,1 quilômetros da área urbana de Piuí, na nascente da Cachoeira da Belinha, e em um ponto onde a poeira certamente fluirá para a área urbana da cidade. Em primeiro lugar, eu acho que são questionamentos válidos. O grupo Movimento Amigos do Araras e da Belinha é legítimo. Assim como qualquer cidadão, qualquer pessoa que faça parte da população de Piuí, que tem dúvida, curiosidade a respeito do projeto, pode se manifestar, o grupo se manifestou. E aí eu queria trazer aqui alguns esclarecimentos, uma vez que o grupo coloca a nota num tom um pouco acusatório. Na verdade, isso não acontece. Em Piuí, a FME tem dois direitos minerários que estão em desenvolvimento, que estão aqui em fase de estudo para licenciamento ambiental, e cujo licenciamento ambiental deve ser protocolado, os estudos para o processo de licenciamento ambiental devem ser protocolados até o final desse ano. Bem, a nota diz que a FME afirmou ao prefeito de Piuí, doutor Paulo César Vaz, a existência aqui na cidade de uma quantidade de minério 213 vezes a mais do que informou a Agência Nacional de Mineração, a ANM. Veja a resposta do diretor da empresa. Esse é o risco que, embora as pessoas, entendo eu, estejam lá buscando a informação, querendo entender, querendo conhecer, esse é o risco que existe quando pessoas que não são do setor e não entendem muito a fundo do setor, se colocam nesse papel de pesquisar e divulgar informações sem conhecer muito bem o assunto. O documento que foi pensado pelo grupo, é um documento que se refere à produção da fase inicial do projeto. E isso não tem nada a ver com jazida. Quando a gente fala de jazida mineral, o tamanho da jazida mineral, isso fica em outro documento e é um número completamente diferente. Então, é algo que também não faz muito sentido. Outro ponto questionado é que a FME apresentou ao prefeito de Piuí um mapa que não tinha a menor relação com a quantidade de minério em Piuí, fazendo-o afirmar haver aqui na gigantesca jazida minerária, fazendo afirmar que havia aqui uma gigantesca jazida minerária. Fernando Souza explicou. Esse mapa que foi apresentado é um mapa que foi desenvolvido pela Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, a chamada Podemig, e ele realmente não apresenta a quantidade de minério que existe em Piuí. Isso não tem nada a ver mesmo. O que ele apresenta é que Piuí fica dentro de uma região que tem o termo técnico Greenstone Belt, que seria mais ou menos um distrito mineral, ou seja, uma região geológica que tem a presença de diversos minerais em quantidades relevantes. Esse mapa que não é nosso, não foi a gente que desenhou, foi a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais, ele foi apresentado à prefeitura. Não vejo também qualquer tipo de problema. Bem, já sobre a geração de empregos, a nota do Movimento Amigos do Araras e Belinha questiona a divulgação da FME de gerar 300 empregos diretos em Piuí, enquanto no município de Cabo Verde, aqui no sul de Minas, a empresa gera apenas 28. Vamos ouvir o que diz Fernando. Nesse ponto, eu até quero colocar de uma forma bastante simples, que é assim, ninguém nasce adulto. Todo mundo primeiro nasce bebê, depois vira criança, depois adolescente, aí depois vira adulto. Quando a gente tem um projeto desse tamanho, é claro que a gente não vai começar no primeiro dia do projeto operando com a capacidade máxima. Então a gente tem uma fase inicial, que começa pequena, como Cabo Verde começou, e depois essas licenças vão sendo ampliadas, e obviamente o número de colaboradores também vai sendo ampliado. Ainda no documento divulgado, o movimento contrário à mineração em Piuí aponta que a FME foi multada por cortar vegetação nativa em Piuí sem autorização, para realizar pesquisas minerárias. E ainda tem a audácia de falar em responsabilidade ambiental. Fernando Souza confirmou que realmente a empresa foi multada e explicou o motivo. De fato, a gente recebeu essa multa, ela foi em 2011, e é uma multa cuja história é a seguinte, a gente precisava fazer um estudo chamado estudo de sondagem, que é quando a máquina faz um furo no chão, e para essa máquina chegar até a área em que seria feito o estudo, a gente precisou entrar com a caminhonete. A equipe que a gente tinha na época, era uma equipe terceirizada, ela tinha a informação de que o capim que cobria a área em que a caminhonete precisaria passar, era capim plantado e não capim nativo. E aí a equipe entrou, fez o trabalho e saiu. E aí depois a gente acabou sendo multado por isso, porque não poderíamos ter entrado lá onde é o capim nativo. Então foi uma informação que a gente teve que era errada, a gente foi multado, a gente pagou a multa, e essa multa tem 12 anos, foi a única multa na história da empresa. Essa multa, a rigor, é a mesma infração que os motoqueiros que andam ali na região, o pessoal do motocross, faz todo sábado e todo domingo. Eles andam sobre o capim nativo. Ao que tudo indica, eles não tomam a multa e tudo bem. A gente tomou, a gente pagou, e isso já faz 12 anos. Bem, a nota divulgada pelo movimento cita ainda que a FME já teve licença ambiental reprovada por insuficiência técnica das informações apresentadas nos estudos ambientais. O diretor também confirmou essa informação e disse que esse caso já foi resolvido. É o risco que a gente tem quando pessoas que não são do setor buscam informações sobre o setor e repassam sem entender muito bem. Uma mineradora ter uma licença ambiental reprovada é algo super corriqueiro. Isso, na verdade, demonstra e reafirma o rigor, a seriedade com que é feito o processo de licenciamento ambiental. Então, toda mineradora tem processos indeferidos, processos reprovados. Isso faz parte. E a boa notícia que a gente traz para as pessoas é que esse mesmo processo que foi indeferido, ou seja, ele foi reprovado há alguns anos, a gente pegou lá o parecer único que é emitido pelo órgão ambiental, estudou esse parecer único, refez todo o processo e agora ele já foi aprovado na sua primeira fase. O documento traz ainda a informação de que a FME tem como endereço de sua sede o apartamento de um prédio residencial. Isso mesmo, a empresa que promete revolucionar, segundo o movimento, a economia de Piuí, não tem sequer uma sede comercial. Fernando Souza também confirmou essa informação e fez a justificativa. E sim, é isso mesmo, né? Numa atividade minerária, o que é óbvio que acontece é que os escritórios, as áreas administrativas, elas ficam próximas de onde acontece a operação, né? Então, se a gente tem uma operação em Piuí, o natural é que a gente tem um escritório em Piuí. Então, em São Paulo, quem fica lá é o administrativo, que hoje tem duas pessoas, eu e o sócio da empresa. Assim sendo, não faz muito sentido a gente buscar uma sala comercial, alugar um prédio para duas pessoas trabalharem. Então, na prática, a gente já está nessa modalidade de home office desde muito antes da pandemia e assim vai continuar. A gente tem prestadores, equipe técnica de engenharia espalhados em várias cidades de Minas Gerais. E aí, sempre que essas pessoas precisam vir a Piuí e fazer os seus estudos, elas vêm, a gente vem junto, acompanha. Mas não justifica a gente ter uma sede administrativa, sendo que em São Paulo só tem duas pessoas que vão ficar trabalhando de lá. Então, a gente trabalha de casa mesmo, modelo home office, assim como milhões de empreendedores do Brasil. Bem, o movimento Amigos do Araras e Belinha, de ser inadmissível à Prefeitura e à Câmara de Piuí manterem relações com a mineração, acusando a FME de manipular informações para causar um sentimento de positividade em relação à mineração. O diretor da FME também comentou sobre esse ponto. Eu realmente não consigo entender o porquê disso. Eu penso que a Prefeitura é a primeira e principal interessada em toda a atividade econômica que existe no município. Quando chega uma empresa nova com um potencial tão grande de geração de empregos, de renda, de impostos, é natural que a Prefeitura tenha que dialogar com a empresa, qualquer empresa que seja essa. E outro motivo, que eu também não consigo entender muito bem essa afirmação, é que nenhum dos pontos anteriores levantados pelo movimento, nenhum deles tem qualquer relação com a Prefeitura. Nada aqui tem a ver com a alçada municipal. Então, eu penso que isso não faz sentido, enfim. Um pouco mais para frente, né? Eu realmente não consigo entender o porquê disso, né? Eu penso que a Prefeitura... Bem, nós... Nós perguntamos também ao diretor da FME sobre a intenção de a empresa promover um encontro com a sociedade por meio de uma audiência pública e confrontar os questionamentos do movimento Amigos do Araras e Belinha e também da população. Um pouco mais para frente, né? A gente precisa estar com o licenciamento ambiental um pouco mais maduro. É claro que nesse período a gente fica totalmente à disposição dos órgãos públicos, da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal. Caso haja convocação e convite de uma audiência pública, é claro que a gente vai participar, enfim. Mas um pouco mais para frente, quando o licenciamento ambiental já está um pouco mais avançado e a gente já começa a ter uma estruturação melhor, né? Da implantação do projeto, é que a gente começa a ter esse diálogo mais direto com toda a comunidade. E aqui eu não me refiro apenas ao movimento Amigos do Araras e da Belinha, mas sim as pessoas do entorno, as diversas entidades que têm alguma finalidade social e que a gente pode contribuir, como por exemplo os hospitais, santas casas, escolas, etc. Bem, o Jornal da Onda continua acompanhando, ouvindo todas as frentes contrárias e a favor da mineração. E hoje no programa do Meio Dia vamos receber o Ricardo Guia, que é representante do movimento Amigos do Araras e Belinha para poder explicar aí o posicionamento do grupo contrário à mineração aqui em Piuí.